Ainda assuntos policiais na cidade de Manhuaçu, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial com o indiciamento do investigado, um policial penal, por duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio ocorridos dentro do presídio da cidade no feriado de 7 de setembro. O MG Record falou desse caso aqui algumas vezes. Hoje foi realizada uma coletiva na delegacia. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que nos assistem. Exatamente, olha só. Segundo o apurado, o suspeito que até então, em exercício na função de policial, entrou no presídio sem chamar a atenção dos colegas, pegou a chave e foi até a cela onde o alvo do homicídio estava mantido. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suposto suspeito de estupro teria implorado de joelhos para que não fosse executado e teria afirmado que não havia cometido nenhum crime contra a mulher. Então, o investigado atirou duas vezes contra o preso, atingindo a cabeça dele e ainda havia declarado que todos que estavam lá na cela deveriam morrer pelos crimes supostamente cometidos. Nessa situação, outro presidiário acabou sendo morto e dois ficaram feridos. Ainda conforme a polícia, um dos detentos que ficou ferido na perna se fingiu de morto para não receber outros disparos de arma de fogo. Agora, o agente penal vai responder por quatro crimes, dois homicídios e duas tentativas de homicídio. Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil concedeu o coletivo de imprensa e falou sobre os trabalhos investigativos. Quem traz mais detalhes é o delegado de Polícia Civil, Felipe de Ornelas Caldas. Vamos acompanhar um pouquinho. Ele está sendo indiciado por quatro homicídios, dois consumados e dois tentados. Dois homicídios qualificados, consumados, não possibilitou a chance de defesa. Claro, eles estão presos, não tinham como eles se defender. Então, homicídio qualificado por não possibilitar a defesa dos ofendidos. Isso, no caso, os dois presos que foram mortos daquela maneira. E os outros dois que ele tentou matar. Então, outros dois homicídios qualificados tentados. Ele está respondendo fora o crime de vias de fato com Maria da Penha, que ele perpetrou contra a mulher antes de vir para aqui o presídio. Agora, estamos concluindo o homicídio. Ponto, né? Dois homicídios qualificados, dois homicídios qualificados tentados. O estupro vai prosseguir nessa linha. Houve uma relação sexual com consentimento ou sem consentimento? Pois é, Saulo. As investigações ainda concluíram que não houve participação de outros envolvidos neste crime e nem a facilitação da entrada do agente penal no presídio. Ao contrário, de acordo, como disse a Polícia Civil, os demais colegas de trabalho do agente penal tentaram impedi-lo quando ouviram os disparos de arma de fogo. Mas eles também acabaram sendo ameaçados. Ainda contra este agente penal, ele está sendo investigado por agressão contra a ex-mulher. E só uma última informação da Polícia Civil, há uma investigação à parte acerca do suposto estupro. Saulo Bernardo, eu volto com você. Obrigado pelas suas informações por enquanto, Miguel.